Foi rápido demais. Um minuto, deputado Paulo Flores. Presidente, obrigado. Mas estávamos numa reunião da reforma política. Presidente, nos dias 11 e 12 de julho, o Latina, minha cidade, vai receber o preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água. O evento é realizado pelo sistema CONFEA-CREA, Confederação Brasileira dos Engenheiros e Arquitetos dos Conselhos Regionais, e reunirá lideranças profissionais, gestores públicos e pesquisadores. O encontro será no campus do Instituto Federal do Espírito Santo, lá no município de Colatina, IFES-Colatina. O sistema CONFEA-CREA vem realizando eventos regionais sobre recursos hídricos desde março deste ano. Colatina será a terceira cidade a receber o evento, depois de Campinas e Manaus. Os preparatórios geram avanço na discussão sobre a estratégia de manejo e preservação dos recursos hídricos. Os resultados serão sistematizados em propostas da engenharia e da agronomia a serem levadas para o 8º Fórum Mundial da Água, evento importantíssimo para a sobrevivência da... Obrigado.